Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegaram onde estão seus principais desafios, aprendizados e deixam uma dica interessante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Carlos Eduardo Cristão, mais conhecido como Cadu. Ele é profissional das áreas administrativa e comercial com 30 anos de experiência, tendo passado por segmentos de informática, comercialização de hardware e software, franchise, implantação e expansão de rede e editorial, publicação e distribuição de livros e impressos digitais. Atualmente, mora no México, onde atua na área de comunicação digital, no desenvolvimento, implantação e suporte de soluções para PMEs, pequenas e médias empresas, sendo sócio-proprietário da DotMix, comunicação digital. Além de ter encontrado no seu hobby mais uma forma de empreender, fazendo e comercializando pão de queijo e outras delícias para o público brasileiro que vive na cidade do México. Eu tive o prazer de conhecer o Carlos Eduardo através da Gabi, que faz parte do mesmo grupo de negócios que eu e que também mora no México. Mas, como ela ainda está iniciando a jornada empreendedora dela, ela indicou o Cadu para falar melhor como é empreender naquele país. Bem-vindo, Cadu! É um grande prazer te ver aqui no programa Vida Empreendedora. Obrigado, Reni. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar colaborando, poder colaborar com um pouquinho da nossa experiência de vida, um pouquinho da nossa experiência profissional. Cadu, conta um pouquinho como foi essa jornada até você chegar aí na cidade do México. O nosso projeto de mudança de país era algo que estava um pouco, assim, eu e minha esposa, nós temos dois filhos, nós sempre pensamos em algum momento poder propiciar uma experiência internacional para as crianças. Isso estava meio engavetado, meio guardado durante algum tempo, e a minha esposa trabalha numa multinacional, eu como profissional da área de comunicação e marketing, já trabalhando em sistema de home office, enfim. Isso um ano e meio atrás, foi quando a gente se mudou do Brasil para o México. Minha esposa teve uma oportunidade para trabalhar em um projeto, especificamente aqui na cidade do México. A empresa dela tem escritório no mundo todo, enfim, essa oportunidade surgiu aqui, a gente, como já estava com isso um pouco adormecido, resgatamos e decidimos, cuidamos de tudo e fizemos a nossa mudança para o México. Foi assim que a gente chegou aqui, eu já tive escritório, a DotMix já funcionou em uma área física, em um escritório, só que dois anos antes dessa decisão, eu já tinha mudado o esquema da empresa, eu já vinha trabalhando justamente para isso, a empresa tem ao todo oito anos, funcionou quatro anos num escritório físico, funcionário, tudo certinho. Em um dado momento eu decidi que eu ia mudar o formato, então eu coloquei a empresa em sistema de home office e com isso a mudança, a minha mudança para o México foi uma mudança muito tranquila, que eu costumo brincar, eu coloquei a empresa numa mala e trouxe, que era um computador, alguns papéis, que a gente está tudo digitalizado, enfim. E com isso, claro, liguei para os clientes, avisei aos clientes que o trabalho já vinha sendo no formato remoto. E a minha mudança especificamente de DotMix, a minha mudança de espaço físico, estando no Brasil, estando no México, foi praticamente imperceptível. Não perdi nenhum cliente, os clientes me apoiaram mesmo, porque já sabiam, entendiam o formato que a gente vinha trabalhando e a mudança foi muito tranquila. Pelo contrário, ganhei alguns clientes no Brasil depois que eu cheguei aqui, então fiquei muito feliz com isso e foi uma mudança muito tranquila. Minha esposa assumiu a posição aqui, está trabalhando e eu sigo trabalhando com a empresa no Brasil, ela está estabelecida, funcionando. A única coisa é que eu estou fisicamente no México e não no Brasil. Que legal, e você já fazia então home office antes dessa pandemia, ou seja, você já tinha adaptado essa empresa, então foi muito mais simples, né? Exatamente, sem querer eu já tinha colocado tudo no formato como deveria ser, então a pandemia para mim como empresa, como DotMix, foi algo que eu consegui me adaptar muito facilmente. E quais as principais diferenças que você vê entre empreender no Brasil e empreender no México? Então, os países são muito parecidos, né? Eu costumo comentar que São Paulo, onde a gente sempre viveu, e as cidades do México são duas cidades muito, muito parecidas. Isso com tudo que tem de bom para entregar e também com os problemas como toda grande metrópole tem. Em relação a empreender, ele tem a ver, assim, eu vejo que o empreender em uma grande cidade, o empreender em um outro país, ele tem a ver também, tem vários aspectos envolvidos, mas tem muito dos aspectos culturais, né? E do ambiente em que a gente está inserido. Pegando um pouco a minha experiência de empreender no Brasil, a gente sabe que o mercado brasileiro, particularmente o nosso mercado de marketing digital, comunicação digital em geral, ele é um mercado que é muito amplo, né? Existe concorrência, como todo mercado, existem diferentes perfis de concorrência, e existe também o que o mercado nos pede, o que o mercado demanda, como ele demanda, né? E como deve ser, como devemos entregar aquilo que o mercado e os clientes demandam. Chegando aqui no México, eu vejo que tem uma semelhança muito grande dentro desse nosso mercado, mas com algumas nuances, assim, que são específicas do país, né? Então, eu vejo que o mercado de digital, ele está muito relacionado e depende muito de grandes plataformas. Sempre fazemos e fizemos, temos como um produto, por exemplo, campanha de Google, campanha de impulsionamento em mídias sociais. Fazemos tudo isso. Aqui não muda nada, porque as plataformas são exatamente as mesmas. O que muda é a expectativa do cliente. Então, como o cliente espera que entreguemos um resultado de serviço? Na verdade, no fundo, todos querem o quê? Resultado. Então, eu quero aparecer mais, eu quero ter um engajamento, melhores engajamentos nas minhas mídias sociais, eu quero uma presença social mais sólida, eu quero fazer impulsionamento de post e eu quero o melhor retorno sobre aquele investimento que eu fiz possível. Então, não muda nada. Eu acho que se a gente for para o mundo inteiro, em qualquer país do mundo, vai ser assim. Então, as expectativas dos clientes nesses pontos são idênticas, são muito parecidas. E como eu comentei no início, o que eu sinto um pouco de diferença é talvez uma negociação, questão da, sabe aquele negócio, prazo, pagamento, a expectativa de tempo e urgência do cliente. E aí é um ponto interessante, porque eu sinto que as urgências no Brasil são maiores. O senso de urgência no Brasil é sempre mais forte. Aqui não, aqui as coisas acontecem de uma forma, você pode dizer assim, um pouco mais lentas, mas elas acontecem. Esse tipo de adaptação é algo que a gente tem que se ajustar. São questões locais, são questões do país, são questões que estão relacionadas a questões culturais. E com isso a gente acaba se ajustando e consegue empreender. A gente, de alguma forma, ainda considera que eu ainda estou começando a trabalhar o mercado aqui, mas uma expectativa muito grande, eu vejo assim, um mercado de muitas oportunidades. Porque justamente em relação, considerando essa lentidão, Então a gente vê que alguns aspectos de mercado, talvez o Brasil, eu sinto que ele esteja um pouquinho à frente do que está o mercado aqui. E isso se reverte em oportunidades, né, pra gente. São parecidos, mas um pouquinho diferentes. Eu posso dizer assim, empreender aí ou aqui. Essa urgência do brasileiro é muito atrelada à ansiedade da população brasileira. Acho que tem um estudo, se eu não me engano, o Brasil é a segunda ou terceira população mais ansiosa do mundo. Tem algum estudo nessa área, exatamente o número eu não sei. Mas eu acho que é muito atrelado a isso também. Então por isso que essa urgência, tudo pra ontem, você tem que dar um retorno rápido. E nem sempre acontece. Agora em relação a outra coisa que você falou também, pagamento. Aí pagamento também é igual aqui no Brasil, tem parcelamento. Como é que funciona? Porque eu sei que algumas coisas são muito características do Brasil, como boleto, por exemplo, é brasileiro, né, praticamente. Como que funciona essa parte? É, a parte de pagamento é algo, você tocou um ponto super interessante. Por quê? Existem parcelamentos, sim, principalmente pra compra de produtos em lojas. Então se oferece a possibilidade de parcelamento em até seis, dez vezes. Nesse ponto é bem parecido com o Brasil. Mas tem uma taxa de juros, né, então uma taxa de juros. A inflação aqui é super controlada, ela é equilibrada. Tá bem parecida, assim, com, quer dizer, esse mês a inflação no Brasil tá um pouquinho fora do normal. Mas em geral se parece também bastante com o Brasil. A gente tá falando de uma inflação média anual aí de 6%, 8%, 10%, algo assim. Então é algo que tá controlado. E os pagamentos, eu vejo que aqui não existe, claro, não existe boleto. E os pagamentos são muito feitos através de transferências bancárias. Quando eu, logo que nós chegamos aqui, no início de 2020, eu vi a movimentação da implantação do PIX no Brasil. E foi muito interessante porque é algo novo, né? Antigamente estávamos aí reféns das TEDs e dos DOCs. Demoram, né, pra poder entrar na conta. Então o PIX surgiu como algo super novo. E, claro, muito interessante. Falando de meios de pagamento, formas de pagamento. Principalmente pros pequenos empreendedores. Para as pequenas, as meias e tudo mais, né? Custa muito caro, né? Fazer essas transações pra uma empresa que é muito pequena. Então eu vi com excelentes olhos quando eu vi a implantação do PIX. E foi muito interessante porque eu descobri, né? E eu vi que aqui, de alguma forma, o PIX já existia há três anos. Ao mesmo tempo, eu tenho, assim, sérias críticas ao sistema bancário aqui. Que eu acho que tudo é demorado. Hoje mesmo eu estou vivendo uma experiência com um banco, um dos bancos. Inclusive eu acho que ainda está no Brasil, desses que têm filiais no mundo inteiro. Eu estou precisando de um extrato de setembro do ano passado. E eles me pediram sete dias úteis pra me dar esse extrato. Só vem impresso. Eu tenho que ir até a agência pra retirar. Não dá pra mandar por digital. Então a gente se choca com umas coisas assim. Porque está muito fora do que a gente tem, na verdade, no Brasil. Está tudo muito digitalizado. Manda por e-mail, está tudo certo. Então a gente acaba vivendo esse tipo de experiência aqui. E quando eu vi o PIX, eu falei, nossa, se por um lado, né? É tudo tão difícil pra resolver as coisas no banco aqui. O PIX aqui já existia. Já existe há três anos. Só que ele funciona de uma forma um pouco menos... A gente tem um pouco menos de liberdade pra fazer a transação tão rápida, tá? Se forem valores menores, você consegue fazer uma transferência. Já cadastra a pessoa e faz a transferência rapidamente. Se forem valores maiores, eles protegem um pouco. Eu acho que também em questão de questões de segurança. O que hoje está sendo implantado no Brasil em relação ao PIX. Porque acabou surgindo outras modalidades de crime em função disso. Os meios de pagamento aqui, então. PIX, né? Transferência 24 horas, 7 dias por semana. Já existe. Então, pra gente pequeno empreendedor, isso é muito bom. Então, a pessoa já faz a transferência, expor um valor até um determinado. Já cai na conta da gente. Sábado, domingo. Então, já existia aqui. É uma forma, é uma das modalidades super usadas de pagamento. Que seria aí a transferência bancária, né? Tá embaixo do guarda-chuva de transferências bancárias. Fora isso, muito pagamento em dinheiro mesmo. E cheque existe, mas uma proporção pequena. Eu acho que no passado já houve uma proporção muito maior de cheque. Muito cartão de crédito e débito. Uma outra curiosidade. Os cartões de débito são usados para praticamente tudo. Inclusive para transações online. Então, a gente faz compra nas lojas. Pagamos com o nosso cartão de débito. Isso é super comum aqui. Algo que no Brasil eu acho que ainda está engatinhando. Está bem devagar. Então, pagamos muita coisa com cartão de débito e cartão de crédito também. Fora isso, para os empreendedores ou microempreendedores que recebem online, nós temos aqui Paypal, que no Brasil existe. Mas eu vejo que Paypal no Brasil é um pouco menor em proporção aos outros gateways. O PagSeguro está muito mais popularizado. O próprio mercado pago. Aqui nós temos o Paypal, que eu uso, inclusive para fazer recebimentos via cartão de crédito ou via cartão de débito. Às vezes a pessoa quer pagar usando o cartão dela. Eu uso o link de Paypal. Então, tem uma conta criada aqui e gera os links de pagamentos igualzinho. Normalmente, quem faz esse tipo de transação no Brasil faz lá nos painéis do PagSeguro ou no próprio Paypal. Eu tenho uma conta Paypal Brasil também. Isso para pagamento via cartão de crédito. Então, transferência, cheque, cartão de crédito. E o Mercado Livre é muito forte aqui também. Então, junto com ele vem o Gateway de pagamento, que é do Mercado Pago, que ele é super usado no Brasil. E aqui também ele é bastante usado também. Vejo que essas empresas Paypal e Mercado Pago, quando eu cheguei aqui, para mim, foram os dois primeiros que eu corri, porque eram os dois que eu conhecia, que fazem operações em muitos países do mundo. Então, para mim, não teve nenhum choque do que eu tenho feito hoje aqui. Eu não tive nenhum problema grande ou nenhuma grande dificuldade, mesmo porque nada mais que criei minhas contas aqui no México para esses dois gateways e posso usar ou um ou outro para fazer algum recebimento que a pessoa queira pagar em cartão de crédito ou débito. Fora isso, transferência bancária e fecha por aí. Dinheiro, mas é para o comércio em geral. A gente, como presta serviço, dificilmente recebe alguma coisa em dinheiro, mas é possível também. Você tem hoje clientes que são também mexicanos ou é tudo para o Brasil ainda, seus clientes? A menor parte dos meus clientes está no México mesmo, porque eu comecei a trabalhar aqui agora. Mas posso dizer que eu já fiz alguns projetos, principalmente site. Eu fiz alguns projetos de desenvolvimento de blog, um cliente muito específico que eu tive aqui. Por exemplo, uma quantidade de conteúdo muito grande de publicações e ele gostaria de consolidar isso em um único ambiente. Então, nós criamos aí um site com uma pegada bem forte de blog. Temos aí a possibilidade de reunir ali, organizamos todo o conteúdo que ele tinha. Ele tem muitos artigos, entrevistas publicadas. Ele produz muitos conteúdos específicos também. Inclusive, para pequenos empreendedores, coincidentemente, a gente que está começando a empreender e tudo mais. Também com viés aí interessante de política. Então, foi uma oportunidade para mim também de aprendizado com esse cliente, para entender um pouquinho do mundo político aqui da cidade do México e do país como um todo. Como que você faz para captar esses clientes mexicanos? Como você tem feito? Os nossos clientes, assim, eu tenho por estatística mesmo na nossa empresa, os clientes chegam muito por indicação. Nós temos histórico, assim, então um cliente fez um serviço conosco, indica outro cliente. Então, no nosso mercado, eu vejo que ele acontece muito nesse ambiente de indicações. Esse cliente, ele chegou através de uma indicação, né? De uma pessoa aqui, esse, particularmente esse que eu citei. Mas nós trabalhamos a captação de clientes usando os canais digitais. Então, através de posts, através de campanhas de Google AdWords, nós fazemos. Então, assim, lançamos mão daquilo que é algo que já está no nosso core business, que nós já trabalhávamos no Brasil e usando aí as ferramentas disponíveis no ambiente digital para justamente nos apresentar ao mercado, de alguma forma, redes sociais. Nesse ponto, Reni, não muda muita coisa, não. É o arroz com feijão que nós fazemos no Brasil. Estamos fazendo aqui, não mudou, assim, praticamente quase nada. E continuo apostando nas indicações. Aposto muito nas indicações. Trabalho bem feito, traz outros clientes sempre. Ricardo, quais são os principais desafios, oportunidades que você tem visto aí no México? Eu vejo que o... Como até comentei um pouco antes, eu vejo que... É um mercado que, em alguns pontos, ele está um passinho atrás do Brasil. Então, muitos processos ainda são manuais, né? Alguns processos, por exemplo, em... Como eu citei, dos bancos, né? Tudo, às vezes, eu vejo que tem muitas coisas que estão um passo atrás do que nós temos no Brasil. Então, eu vejo isso como oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio. Então, eu vejo que os... Assim, muito particularmente, a parte dos e-commerces aqui. É impressionante como o Brasil está evoluído nos sites de e-commerce, as integrações desses gateways de pagamento, que nós já temos algo como muito comuns. E eu vejo que aqui ainda está um pouco... Ainda muito... Processos muito manuais. Faltam... Falta bastante automatização. A gente vê que... Muitas redes de lojas, inclusive redes grandes de lojas, os sites muito ruins. Tive várias, assim, experiências. Eu compro muito e eu compro, assim, quase tudo pela internet. Há muitos anos. Sempre comprei. Adoro comprar no Mercado Livre. Eu sou top. Top. Tem todas as estrelas lá do Mercado Livre. E a Amazon. Então, sempre compramos. E aqui a Amazon já está há muito mais tempo. Também pela proximidade dos Estados Unidos. Muita coisa a gente compra na Amazon aqui, vem dos Estados Unidos. Chega em dois dias, porque chega rapidinho. Então, isso é muito bacana, é muito legal. Mas eu vejo que, assim, grandes redes de lojas aqui, lojas físicas, altíssimas na cidade, com filiais na cidade inteira, você entra no site, é algo que precisa melhorar muito ainda. Então, a navegabilidade do site ruim, você, às vezes, vai fechar uma compra, dá erro. Coisas que a gente já não percebe mais acontecer no Brasil. A gente já evoluiu muito nesse ponto. Muitas plataformas, o Brasil hoje, para quem quer empreender e ter um site, por exemplo, de e-commerce, às vezes, não compensa você escrever o código, fazer um site, um WordPress. Você tem várias alternativas no Brasil de plataformas que você vai lá, paga um valor por mês e bota a sua loja para funcionar rapidinho. A gente dá esse tipo de assessoria também, por exemplo. Para as pessoas que querem, não preciso fazer um site, não vou forçar fazer um site para a pessoa, sendo que ela está iniciando, está com pouco dinheiro. Tudo isso a gente leva em consideração. E o Brasil está super evoluído nesse ponto. Aqui, se a gente quer uma plataforma semelhante para investir pouco, iniciar a jornada de vender pela internet, um, dois, três produtos, quantos sejam, a quantidade de opções que nós temos são menores. Então, com isso, eu vejo aí, de novo, oportunidades para quem trabalha dentro do mercado digital. E, claro, ao mesmo tempo, existem oportunidades em outras áreas também. Então, é uma questão de ficar com o radar ligado e conseguir ir pensando aí as possibilidades que existem. Embarcar numa delas, né? Porque não dá para embarcar em todas. E falando em oportunidade, eu sei que teu hobby virou uma oportunidade também. Eu queria que você falasse um pouco, porque você tem essa veia empreendedora tão forte que teu hobby agora virou uma oportunidade de empreender. Conta um pouco para a gente. Então, além do trabalho no mercado digital que a gente trouxe do Brasil, eu acabei empreendendo, né? Quando, depois de chegar aqui, foi na fabricação de pães de queijo. Então, eu gosto de cozinhar, não sou nenhum chefe, claro, me considero um principiante aí, mas quando nós chegamos aqui, eu vi que tinha uma comunidade, e existe uma comunidade brasileira muito grande aqui. Principalmente famílias que vêm, né? Ou os dois, ou uma das pessoas, casal, para trabalhar em empresas aqui, né? Então, com isso, se compôs uma comunidade de brasileiros. Que é interessante, a ponto de ter restaurantes brasileiros, de brasileiros. Tem boteco de brasileiro, que eu conheci um no final de semana passado aqui, que está começando a abrir de vez as coisas brasileiras, com a função da pandemia, a gente também é super cuidadoso com isso, mas a vida começa a voltar ao normal. E tem uma, em função dessa comunidade grande de brasileiros que existe aqui, geralmente casais com filhos pequenos. É interessante ter um perfil muito, muito definido. E aí eu vi uma oportunidade de fabricar pães de queijo. E eu fiz uma pesquisa, tem muitos grupos de WhatsApp de brasileiros aqui. Então, a comunidade interage muito através dos grupos, através de Instagram. Eu percebi que tinha algumas pessoas que produziam pão de queijo, mas não muitas. Aí eu já tinha uma receita, né? Eu sou quase mineiro, posso dizer, já conhecia, tinha uma receita que eu trouxe aí do Brasil e comecei a fabricar os pães de queijo aqui. Eu costumo comentar que começou como uma brincadeira de família. E a gente, né? Na cozinha envolve os filhos, né? Minha esposa e todo mundo. Está se tornando um negócio. Eu posso dizer que já se tornou um negócio. É uma nova empresa. Assim, principalmente para quem está começando, eu procuro sempre me organizar bastante. Procurei, primeiro, padronizar o produto, definir uma padronização do produto em si, a parte de embalagens, embalagem, identidade visual. É um produto que se entrega congelado, então tem que tomar alguns cuidados. Então, você muitas vezes entrega na portaria do prédio e a portaria entrega para o apartamento. Então, comida congelada tem que ter a boa acomodação. Então, todos os detalhes do negócio eu procurei cuidar desde o início. E com isso nasceu um negócio de pão de queijo aqui. E agora faz isso. Esse negócio nasceu, foi um pouquinho depois que a gente chegou, fazendo praticamente um ano. E agora faz dois meses eu comecei a produzir os biscoitos de polvilho. E a farinha, na verdade, é a mesma, que é o polvilho que você usa para fazer o pão de queijo e você usa também para fazer os biscoitos de polvilho. Então, comecei a produzir os biscoitos de polvilho também e está sendo um grande sucesso aqui. A gente está até surpreso com a repercussão que está dando, o volume de vendas, enfim. Então, a gente, claro, a gente sempre quer vender muito mais do que está vendendo. A gente considera que é um início, mas é algo muito bacana, muito gratificante, que gosto de fazer. E eu acho que o bom ponto de partida é a gente fazer as coisas que gosta. Então, posso dizer que hoje eu faço duas coisas que eu gosto, que é trabalhar no mercado de digital, de comunicação digital e também alguma coisa relacionada à cozinha. Então, seguimos por aí e vamos bem, graças a Deus. E assim, eu sei que você está vendendo para a comunidade brasileira, que é incrível, né? Mas brasileiro a gente consegue se encontrar fora do Brasil e se reunir, né? Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Eu não sei qual é aproximadamente a comunidade brasileira que tem no México, mas para você fazer uma comida, por mais que seja para a comunidade, você teve que ter algum órgão, tipo um Anvisa da Vida, aí como que funciona? Você tocou um ponto muito interessante também, falando de Cidade do México. Aqui existe muita comida de rua, os tacos, as quesadilhas. Toda comida mexicana que a gente conhece, ela é algo assim, enraizado na cultura do país. Então, você sai na rua, pode olhar à direita e à esquerda, você vai ver uma barraquinha de venda de taco à direita e uma esquerda de qualquer lugar que você estiver, sabe? Porque é impressionante como essa cultura, ela é forte aqui. E claro, junto com isso, existe uma informalidade muito grande dos negócios. Existe algo parecido do governo aqui com o que nós temos as MEIs no Brasil. Foi também uma tremenda de uma sacada, permitiu que ele tirasse muitas empresas da informalidade. E aqui isso já existe. Uma pessoa jurídica, como existe a MEI no Brasil, é possível para os meninos que estão começando negócios semelhantes ao meu negócio do pão de queijo aqui, que é um negócio super pequeno, que está engatinhando ainda, não tem grandes volumes e tudo mais. Você tem essa alternativa. Então, eu vejo que o mercado, ele tem condições. Para quem quer trabalhar na formalidade, ele dá essa alternativa e é possível que você limita lá sua aloca fiscal, tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, existe uma quantidade muito grande de um mercado informal, que eu não acredito que ele se integre rapidamente, mesmo porque as MEIs mexicanas já existem há um bom tempo, e que, efetivamente, eles continuam ali numa certa informalidade, tendendo aí como uma produção mais artesanal e tudo mais. No meu caso, eu ainda, também por ser estrangeiro, eu não consigo formalizar a minha empresa, mesmo porque eu preciso cumprir aqui um período, que são de quatro anos, para eu conseguir um visto definitivo. Definitivo, assim, como o que eles chamam de uma licença de permanência como estrangeiro definitivo. Então, com isso, eu tenho condições de abrir uma empresa por mim, por mim só, né? Ou com a minha esposa como sócio, isso seria possível. Hoje, eu ainda não consigo fazer isso. Então, eu sigo com uma produção, né? Entendendo como uma empresa artesanal, eu não estou, vamos dizer, dentro do sistema tributário do país. Talvez não porque eu não queira, mesmo porque eu gosto sempre de fazer tudo muito certinho. Uma empresa do Brasil, emito nota fiscal de tudo, sou chato pra caramba, emito nota fiscal de tudo, enfim. Entendo que é por aí que a coisa tem que funcionar, né? Então, aqui ainda estou com uma empresa de produção artesanal, mas, assim, o mercado é interessante, ele absorve bem isso. Ele não, assim, principalmente para as empresas menores, assim, não há grandes penalidades. Principalmente da parte de quem compra, dos clientes, eles entendem e absorvem bem que é uma produção artesanal, é uma produção, né? De uma empresa pequena, às vezes uma empresa que está iniciando. Então, acaba, de alguma forma, não impactando nas vendas, pelo perfil, né? Dos clientes e pelo perfil do produto que a gente trabalha. A ideia é a gente formalizar, assim, no momento em que for possível. Cadu, nós somos dos últimos minutinhos, por incrível que pareça, dessa nossa entrevista. Então, eu queria que você deixasse um recado rápido para os empreendedores que estão nos assistindo. Assim, o meu recado é que, assim, primeiro, vai empreender, quer empreender, primeiro acredite naquilo que você vai empreender. A gente, às vezes, eu fui executivo de empresa durante muitos anos e tem um conceito que a gente trabalha, né? Que a gente conhece, que é o conceito de intraempreendedorismo, né? De onde vem o empreendedor? Eu acho que um bom empreendedor, ele tem que ser intraempreendedor antes. Então, eu era um executivo de empresa super aguerrido, enfim. Sabe aquele negócio de cuidar da empresa, como se a nossa fosse sua? Então, em alguns momentos, a gente sente que, eu falo, caramba, eu cuidava melhor da empresa dos outros, às vezes, do que da minha, né? Essa sensação é uma sensação interessante. Primeiro, fazer o que gosta, eu acho que é legal pensar alguma coisa que a gente se identifica, né? Isso não significa, às vezes, ah, porque eu gosto de cachorro, vou abrir um pet shop. São coisas diferentes. Então, eu gosto de cozinha, legal, vou abrir uma empresa fornecedora de pão de queijo, legal. Só que a minha dica é assim, pensar no sonho, pensar no produto, naquilo que gosta, formatar bem o produto ou o serviço que a gente vai disponibilizar para vender. E também cuidar um pouco das ferramentas de controle. Então, é fundamental, hoje, existem, e o Brasil também, então, passo a frente nesse ponto, você contrata lá um sisteminha de nuvem, né? Um ERP, que você consegue controlar o seu estoque, você consegue controlar as suas contas a pagar, a receber. Então, assim, são pontos super importantes, inclusive, para você saber se o negócio, ainda que iniciante, ele está dando lucro ou não. Isso é muito importante. E a hora que você percebe, com um mínimo de controle, pode ser até uma planilha de Excel, mas organize os controles para que você possa efetivamente entender o caminho que está indo. Quanto está dando lucro, quanto está sobrando, se não está sobrando, fazer correções de rota. Então, eu acho que esse conjunto faz com que o negócio, para quem está empreendendo, iniciando, comece, comece bem. E já faça, o mais importante, faz um colchãozinho, para que quando você crescer, você cresce de uma forma bem sustentável. Que legal, é isso mesmo, Cadu. Eu trabalho aqui em consultoria, inclusive, para empreendedores. E é o que eu mais falo para eles, planejar, fazer controle, medir, tudo que você planejou, ver se está certo ou não está, para poder crescer com sustentabilidade, senão não tem como, né? Então, é bem isso mesmo. Cadu, eu quero muito agradecer a tua presença aqui no programa. Acho que você deu várias informações muito interessantes, bons insights para o pessoal que está nos assistindo. E eu espero que você também, que está nos assistindo, tenha conseguido pegar bons insights e leve para o seu negócio. Muito obrigada. Com certeza. Eu também te agradeço, Reni, por tudo e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.